Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região do Estado do Rio Grande do Sul, ok? Você que vai fazer para o cargo de assistente administrativo, fica comigo, vou te passar algumas dicas, estratégias para você aplicar durante a sua preparação para esse concurso que vale muito a pena, não deixe essa oportunidade escapar porque você consegue passar nesse concurso, você consegue chegar à aprovação, mas não tem jeito, não existe fórmula mágica para você passar, para você chegar tão certo na aprovação, você tem que estudar, ok? Então vamos lá, vem comigo aqui. A banca organizadora desse concurso será a Quadrix ou Quadrix, ok? Essa banca tem diversas provas anteriores, tá? Então uma dica, uma estratégia que vai funcionar e dá muito certo, eu utilizo, ela até hoje funciona, é você baixar provas anteriores, tá bom? A banca Quadrix tem diversas provas na internet, então o que você vai fazer nesse momento? Baixa essas provas, faz essas provas para você ver como que ela se comunica com os candidatos, ver como que as questões que ela mais cobra, o português que ela cobra, o raciocínio lógico que ela cobra, tudo isso você tem que se atentar a esses detalhes. Veja bem, se você pegar todas as provas dela e começar a resolver, você vai ver que ela tem um padrão, né? Ela sempre repete os mesmos assuntos, ela trata também algumas coisas diferentes e tem questões que são parecidas, tá bom? E quem sabe até você comece a estudar fazendo provas anteriores e no dia do concurso que você fizer, vê uma questão parecida e aí você com certeza vai ganhar pontos pontos com isso, tá bom? Então não deixe de fazer questões. Ah, mas eu fico com medo, fico preocupado, preocupado. Não, não, nada disso. Deixa os problemas de lado. O momento agora é você focar na solução, tá bom? Outra coisa que eu vou te passar aqui é estude por materiais atualizados, tá bom? Se você está estudando em casa ou no trabalho durante um intervalo, porque muitos que trabalham deixam de fazer concurso porque há trabalho, tem família, não tem tempo, nada disso. Vamos aproveitar as brechas, tá? O seu intervalo durante um trabalho. Você tem 60 minutos para o almoço, 30 você almoça e 30 você estuda. Está no ônibus? Comece a ler seus resumos no ônibus, tá bom? Faça isso. Não deixe de participar desse concurso porque é uma oportunidade muito boa. E participe, tá bom? Ó, se você está estudando sozinho, materiais atualizados, tá? Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E nos comentários, um material muito bom focado para assistente administrativo, tá bom? De acordo com o edital, esse material é 100% atualizado, tá bom? Outra coisa que eu vou te dizer, baixe o edital desse concurso para você ver todas as regras, para você ver o número de questões, tá bom? As matérias, tá? A matéria que você vai estudar, eu até notei aqui. Você vai ter que estudar português, noções de informática, raciocínio lógico, matemático, direito constitucionais, noções, tá bom? Noções de direito administrativo, administração, noções também e legislação específica. Tudo isso nesse material que eu acabei de indicar, tá bom? Outra coisa, no site do QConcurso também você consegue provas anteriores da Quadrics, tá bom? Porra lá, tá? Inclusive, eu vou até deixar um cupom de desconto também do QConcurso. Você consegue pegar aqui comigo, tá bom? Vale muito a pena. E você pode baixar as provas da Quadrics lá no site do PCConcurso, tá bom? Esses sites que eu estou te indicando, já testei, já fui neles e vi lá. Só você botar lá para provas, Quadrics, que vai listar várias provas para você, tá bom? Para assistente administrativo, é nível médio. Então, o que você vai fazer? Obviamente, vai baixar provas de nível médio, tá bom? Não há o porquê de você baixar provas de nível superior. Se você vai fazer prova para nível médio, estude para nível médio. Ah, Roto, já zerei o edital, tá? Estou acertando todas as questões de nível médio. Eu quero elevar o meu grau, vou fazer de nível superior. Tudo bem, fique à vontade, tá bom? Aí, você vê aí o que é melhor para você, tá bom? Mas, o importante é que você faça questões e estude com qualidade e não com quantidade, tá bom? Se eu chegar aqui e falar para você, estude 12 horas para esse concurso. E você não aprender nada, ficar toda hora interrompendo os estudos, não vai adiantar de nada, tá ok? É preferível você sentar 2 horas, tá ok? Dedicado a esse concurso e dar toda a sua qualidade, todas as suas energias. Aí sim, você vai produzir, tá ok? Ó, vou ficando por aqui. Desde já, te desejo boa prova, bons estudos, tá ok? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Te vejo por lá, tchau!